Estamos aqui visualizando a nossa presa, sim, porque hoje domaremos um Triceratops E eu já estou com o meu arco aqui com flechas narcóticas E também temos uma base mais para trás lá, mas eu vou mostrar para vocês depois Eu quero aquele Triceratops ali ó, vamos ver se a gente vai conseguir, toma Acertei, caraca que mira galera, peraí que o bicho tá vindo brabo Toma, acertei, e vou fugir agora, opa, aí, 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 cadê ele, olha, tá vindo brabo, tá vindo muito brabo Aí, beleza, toma mais uma flechada, pegou, ok, calma, aí ó, acertei, mais uma Aí, pegou, 40, acho que vai cair, tá fugindo, caiu, aí, conseguimos Vamos derrubar aqui um Triceratops macho no level 10 Vamos colocar aqui as nossas Narco Berry e também algumas frutinhas, né, vai saber Colocar para consumir aqui Bom, em relação a comida, ele tá ok, oxigênio também, estamina beleza, saúde, é, 450 Ele tem ali no máximo, mas é porque ele está aqui no level 10 apenas E tá ainda com 0% de domesticação, então vai demorar um pouquinho Enquanto isso aqui, eu quero mostrar uma coisa para vocês Eu tinha encontrado um Dilophosaurus filhote Ele estava por aqui, só que infelizmente eu não consegui encontrar o pai e a mãe dele Porque, pelo que eu sei, a gente precisa eliminar, né, o pai e a mãe para poder domesticar o filhote Então acaba que, ou só o pai ou só a mãe, né Então acaba que aquele filhote que eu encontrei aqui, de Dilophosaurus Ele estava sozinho, ele não tinha ninguém, sério Eu não consegui interagir com ele, tipo, ele só fugia de mim Mas eu não conseguia pegá-lo nem nada do tipo E eu não encontrei a família dele, simplesmente desapareceu Mas, pelo menos, temos agora aqui um Triceratops Deixa eu ver, está com 13% de domesticação Ah, e mais uma coisa, eu vou aproveitar aqui que o nosso Triceratops está dormindo E vou chegar na nossa base, ela está um pouquinho longe Eu tive que andar bastante para encontrar um Triceratops E também alguma comida, porque eu tinha eliminado tudo aqui em volta Opa Alguma coisa que gritou aqui para o lado Ah, está ali, ó Tem um Pelicano E cá estamos aqui na nossa casinha E olha só o território aqui Bonito, né Casa na praia, galera Tudo bem que a gente está num barraquinho meio michuruca Mas é o que temos Achei bonito, viu Bom, temos aqui o saco de dormir Tem aonde eu construir, né, as minhas narcóticas E... E eu acho que o nosso trique já vai ser domesticado Peraí que eu vou ter que voltar lá 93% agora que o nosso Triceratops já será transformado em nosso Vou colocar ele aqui para comer mais um pouco Uh, perfeito, galera Será o nome de Hector Pronto, agora eu tiro aqui, né, as Narcoberry Acho que eu vou deixar só essas frutinhas aqui mesmo Perfeito E dá para a gente construir a nossa cela já Opa, peraí que eu evoluí Pronto, aí, ó Coloquei em vida Deixa eu ver como é que está o nosso Caraca, o nosso Hector já está no level 14 Maluco Eu acho que eu vou precisar de couro, se eu não me engano Para fazer aqui a cela dele É, de fato Nossa, a gente tem 26 de 140 Precisamos eliminar alguma coisa Não, aquele ali é muito pequeno Vou ter que encontrar algum dinossauro por aqui Vamos ver aqui Ah, ali, ó Aqui vai dar Vamos ver se é level alto 44 Caraca, o bicho é forte O bicho é forte Não sei se a gente dá conta Vamos deixar quieto Maluco, o bicho é mutante, velho Money Builder 9 da matina o dia está para começar Eu consegui encontrar aqui uma tartaruga Ela está bem ali, ó No oceano E eu acho que está sozinha Pelo que parece, né, não sei E eu demorei até para encontrar Eu tive que me afastar um pouco Mas tudo bem Eu acho que dá para o gasto Só torcer para não ser super forte Eita nossa, que isso Ó Uma trilobita Caraca, tem uma trilobita aqui passando Bonitinha Então eu vou tentar pegar aquele bicho ali, ó Vou dar uma bodocada nele só para ele vir Toma Aí, acertei Beleza Está vindo Eu nem vi o level, velho Nossa, agora já era 26 Tá, tranquilo Ai, quebrou a minha lança Nossa, quebrou a minha lança, velho Toma Toma Acerta, acerta Ai, minha vida Sai para lá Vou derrubar, vou derrubar Nossa, não Não Não, velho A tartaruga derrubou o nosso trike Caraca Não acredito, maluco A tartaruga derrubou o trike Sério, velho Agora eu vou me vingar Toma E eu derrubei Só faltavam alguns hits Não, o Héctor Ele foi derrotado O Héctor foi derrotado E olha só, tem alguns filhotinhos de Dodô aqui Vamos ter que pegar o couro aqui agora, né Tentar encontrar outro Triceratops Mas, Héctor, você nunca será esquecido Nunca será esquecido E eu quase faleci nessa batalha Pra vocês verem que uma tartaruga é perigosa Azaro de vocês Tá, vamos pegar aqui Héctor Pronto Você vai servir aqui De... Nossa, ele tinha algumas frutinhas Tinha até me esquecido Bom, ele vai servir agora De alimento pra gente E também Para utilizarmos o couro dele E fabricar Eita, 89 ainda Espera aí que eu vou colocar em peso aqui Porque a gente vai precisar Tá, ainda vai faltar algumas Algumas couraças Mas não tem problema Vou tentar encontrar outro Triceratops Por aqui Bom, e agora que eu vi que eu vou ter que criar mais flechas narcóticas Eu tô olhando aqui Temos apenas sete Narcoberry E duas carnes podre E duas carnes podre O que é muito pouco Infelizmente Então eu vou ter que tentar pegar mais Narcoberry E carne podre a gente tem que esperar Não tem muito o que fazer Deixa eu ver esse aqui Espera aí Vou colocar o fogo aqui pra fazer um pouco mais de carne Olha, tem uma aqui só Tá, não tem problema Acho que eu vou pegar Não, vou fazer o seguinte Primeiro eu vou construir a nossa flecha aqui Espera aí Vamos ver Tá Vou fazer já a Narco aqui, né Eu já tenho Aqui vai dar, ó Beleza Temos uma flecha, né Mas não é o suficiente Vou precisar de mais O da hora é que eu saí pegando tudo, né E consegui umas 50 mil fibra Que massa Agora eu tô super pesado E 12 Narcoberry Beleza Tive que devastar aqui a floresta um pouco Tudo certo agora E vamos continuar a nossa caçada em busca do Triceratops Novamente E eu acho que eu vou domesticar agora um Dilinho E vou deixar ele aqui Mas claro que eu vou procurar, né É o Triceratops Eu tinha visto um Dilinho do outro lado Vou atravessar aqui Só tô observando pra ver se tá de boa Vocês sabem como é que é, né Vamos entrar aqui pra baixo Tá, tem nada Aí, tô chegando aqui do outro lado agora Por enquanto Nenhuma piranha Nem nada Acho que tá tranquilo Aí, ó Olha só Tem um para aqui correndo Ué Ué, ele tá fugindo daqui, hein Ó, tá voltando agora Do nada Paraloqueou, velho Paraloqueou Será que eu derrubo esse para Acho que eu vou derrubar ele Vou tentar derrubar ele com isso Vamos ver Só fazer ele chegar perto aqui, ó Vem aí, parinha De repente eu domestico um para Ao invés de um Triceratops Só esperar ele Deixa eu ver que level ele é É level 46 O para é level 46 A gente consegue derrubá-lo com isso? Nem sei Vamos ver Toma Aí, ó Toma Joguei outro E agora? E agora a gente Dá flecha nele? Aí, ó Aí, ó Acho que mais Três Mais uma agora Só pra garantir Pronto Esperar um pouquinho Fez efeito Caiu E olha só Vamos ter então um para Remover? Remover Aí, pronto Ok Vamos colocar aqui Fazer ele consumir, né? Claro Colocar Tudo isso aqui, ó Pra ele Beleza Caraca Temos um para Level 46, velho E ele veio correndo do nada Aqui Será que tem um carnívoro? Eu até nem demoro Opa Ah, que susto, velho Achei que tava atacando ele É ele ou ela? É um parasauro macho Beleza 12% E agora a gente aguarda Eu vou aproveitar e dar uma olhada Se eu tenho cela de para Eu nem sei Ah, tem sim, ó Fabricando aqui então Olha só Vamos ter o nosso primeiro dinossauro Aqui para montar Muito bom Eu achei que seria Um triceratops No final das contas Teremos um para Olha que plot twist Tá dormindo ainda Ok Inconsciente É, tá bastante Aqui estamos com 36% Beleza Tá quase E olha só Enquanto eu estava esperando ali O parasauro Para ser domesticado E aí, enfim A gente poder montá-lo Temos um triceratops Com um filhote Aqui, ó O filhotinho tá ali escondido Na verdade Tá lá atrás Não vou chegar muito perto, né? Pra ele não me atacar E peraí Que eu tenho que proteger O nosso para Vai saber, né? Chegou um dilofossauro Muito próximo Aqui do nosso para Tá bem ali, ó Acho que eu vou dar Uma bodocada nele Toma Acertei Tá vindo Beleza Pode vir Pode vir Aí acertei Olha o nosso para Não, é Vai ser Hector 2 Hector 2 Temos aí Temos aí o nosso Hector 2 Level 68 Tá bom Beleza E temos agora Aqui também Um dilofossauro Vou colocar aqui Peraí que eu vou tirar As narcóticas Do nosso para Tá indo aonde, para? Volta aqui Calma Peraí Deixa eu pegar aqui Pronto E agora a gente chega aqui E coloca Ih, eu não tenho carne Ah, não tenho sim Aí pronto E pronto E consumir Aí galera A gente vai ter um dilofossauro agora E já vou colocar A nossa montaria Vamos lá Aí galera Opa A cela é aqui E foi Aí galera Temos o nosso Parasaurolophus A nossa montaria Saca só A belezura Caraca Muito da hora Galera A nossa primeira montaria Um parasauro Deveras bonito Aliás Vamos chegar perto agora Do nosso dilofossauro E levá-lo Para o nosso Território Que é ali do outro lado Bem pertinho Na real Sabe o que eu tava pensando? De repente Eu vou atravessar E pode aparecer Um megalodon Ou alguma coisa Tomara que não E bem na hora Que eu estava derrubando O dilofossauro O nosso para Acabou virando o nosso Quase que o dilo Conseguiu atacar a gente E agora Falando no dilo Nós temos O nosso dilofossauro Chamado de Bob Tá aí uma referência Galera Quero ver pegar Aí dilofossaurinho Está com nós Agora É uma fêmea Velho É uma fêmea Chamada de Bob Espera aí Espera aí que eu vou tirar aqui Pronto Vem fêmea Agora você é a Boba Nossa Do nada Outra e será Tô piscando o filhotinho Aqui Opa E aí Level 41 ainda E aí filhote Tranquilo? Vamos atravessar Aqui pro outro lado Então Vambora Será que a gente vai conseguir? Vamos lá Bora nadar Atravessando Beleza Olha A velocidade é rápida Conseguimos chegar Rapidamente Aqui pro outro lado Tá chegando aqui O Bob A Bob Tá vindo Tá nadando Tá enquanto isso Estão pescando Ali do outro lado Tá chegando aqui Aí ó Eu acho que eu vou Colocar o nome Do Bob De Boba Acho que combina mais Mas vamos chegar aqui Na nossa casa E já está ficando De noite também E bom pessoal A gente vai ficando Por aqui Eu espero que vocês Tenham gostado Se divertindo A gente conseguiu Domar o nosso Primeiro dinossauro Um parasauro Queria mostrar pra vocês A domesticação E a montaria Na verdade Mais a montaria Porque nos vídeos Anteriores Eu já tinha mostrado A domesticação Agora nós temos aqui Um parasauro Com a sua cela E eu espero que você Tenha gostado Então Não esqueça de deixar Se likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Valeu a todos Até mais e tchau Fui Música Tchau, tchau.